ok o tiagão vou começar a entrar na dieta agora para quebrar seu gás essa conversa aí de zidruna sem barriga essa conversa para poder dormir ela está fodido está doente fazendo fisioterapia aqui ó regi aqui ó e pião delicioso Aldo olha e olha o pai olha a gente como é que faz dieta para perder peso é assim ó olha aí você viu meu amor está no toque está aqui ó eu sou o camarada certo certo meu irmão essa conversa de zidruna está uma contada e tiagão entendeu quer fazer o cara fazer dieta pulso ai já comecei a dieta é um pirãozinho de carne viu é pau da moleira fecha e aí e aí e aí e aí Obrigado.